De levar todos os sharks Pra sua empresa, cara Isso deve ter sido muito massa Porque eu acho que você foi o único Ou então poucas pessoas conseguiram fazer isso Acho que foi o terceiro ou o segundo Eu acho que teve uma Neuroscientista Que é o vídeo que mais bom Eu acho que ela foi a única que conseguiu antes Sendo que no caso dela Os cinco ofereceram No meu caso Eu tive ali a jogadinha De fazer Sendo muito sincero, cara Fiquei muito feliz, cara Muito feliz mesmo Eu tava com muito medo da estratégia dar errado Do tiro sair pela culata De oferecer por um real e sair sem ninguém Porque os caras não vissem valor Foi muita estratégia, tá ligado? Eu fiquei com os olhos brilhando Vendo você Enquanto você fazia o pitch Curto muito esse lance de apresentação de vendas Aí do nada o cara do nada volta e fala E se o cinco eu não Não, tá ligado Nem a barra E funcionou, tá ligado? Mas é isso, cara Tipo, pô Fiquei muito feliz mesmo Assim, na hora Fiquei muito amarradão E depois foi a repercussão As pessoas vindo falar com você E as pessoas dizendo Tipo assim, cara Foi inteligente Foi bem pensado Eu lembro que Quando eu falei isso pros meus amigos De novo Eu ensaiei muito Então eu mostrei muito pros meus amigos Todo mundo Fica aqui Amigos meus Todo mundo No primeiro momento Criticou Achou Não, como assim, cara? Como é que você vai fazer isso? Não sei o que Eu falei Cara, mas Pô Não faz sentido Até já entrando Como é que eu pensei Essa Qual foi o meu racional, né? Eu pensei assim Primeira coisa Eu pensei Eu falei Cara Eu não vou conseguir Um valuation alto Porque eu acabei de Acabei não Em 2019 Eu tinha faturado 200 mil reais Então, sabe? Eu falei Cara, eu não vou conseguir Um valuation alto aqui De jeito nenhum Então eu vou pedir o quê? 200, 300 mil reais Por 10% da empresa Aí vai chegar alguém E vai falar Não, eu te dou 200 Porque os caras Não podem baixar o valor, né? Só que podem mexer no equity Aí vai chegar alguém E vai falar Ah, não Eu ofereço Eu te dou 300 mil reais Mas eu quero 30, 40% da empresa Então, assim Eu sabia que se eu pedisse Uma grana Eles iam pedir Um valuation alto Então eu pensei Cara Melhor oferecer Um É dar a empresa Uma parte pra eles E ter eles Eles cinco Porque automaticamente O meu valuation já vai crescer Se eu fizer uma rodada Amanhã Se eu chegar amanhã E falar Quero vender Uma parte da minha empresa Agora Pra qualquer pessoa Que queira comprar Já tem Eu achei que a empresa Já tava valendo Alguns milhões de reais Em função disso Porque, porra Tem os cinco tubarões Só de ter os cinco tubarões Já é Não importa o que Tá sendo vendido Tá ligado? Tem os cinco tubarões Fora isso Ainda tem um projeto maneiro Por trás ainda Então, tipo, pô Casamento perfeito Então eu pensei Eu pensei muito nisso E aí tem uma coisa Que eu comentei com a Carol Né? Numa live que eu fiz com ela Se você reparar Nos episódios Que o Caio Castro Aparece Eles também usam Esse racional Que eu usei com eles Com o Caio Castro Eles enxergam o valor Na imagem do Caio Castro Em muitos casos Eles falam pro Caio Castro Ó, entra com a imagem Que eu entro com o dinheiro Então Eu acho que Na verdade Eu não consigo entender Como é que alguém vai lá Não fecha o negócio Com um desses gigantescos Por causa de Sabe De cinco ou dez por cento Pra cima ou pra baixo Não faz sentido Os caras são muito grandes Isso que você falou Na realidade De aumentar o valor É uma sacada Até que eu não tinha Parado pra pensar Sabe Porque tipo assim Não é Se eu tô A empresa vale um milhão Aí o cara vai comprar Dez por cento De cem mil Às vezes ele vai Querer trinta por cento Mas só o fato De ele entrar A empresa está valendo Cinco milhões Amanhã Sabe Então tipo Você valorizou A sua empresa Você não desvalorizou Sabe Então tipo Você ganhou Muito mais dinheiro Só de vender E dane-se Tá ligado É muito Muito genial Foi essa a ideia Massa Massa